Policiais militares deram um bote e conseguiram localizar o que eles chamam de o chefe do tráfico na área central. Mais especificamente aqui ao lado da catedral. A ação aconteceu quando esse indivíduo estava junto com outro determinado indivíduo saindo de um comércio na rua Espírito Santo. Nas dependências desse comércio, os policiais foram checar o que é que tinha lá. Tinha pouca coisa não, meu amigo. Encontraram bastante droga no local. 92 pedras de craque, uma porção de craque pesando 54 gramas, 520 gramas de maconha, duas balanças eletrônicas e prisões na área central, na Espírito Santo. Seria o chefe do tráfico ali da área central da catedral, enfim, do calçadão, capitão? Segundo informações dos policiais militares, este jovem que foi detido é apontado como líder da facção criminosa que coordena o tráfico de drogas ali na área central. Mais especificamente, nas adjacências da catedral. Temos ali duas praças, é ali que essas pessoas acabam se movimentando, passando entorpecente e principalmente coordenando outras pessoas que façam essa distribuição. Esse homem foi apontado aí, segundo denúncias, como esse coordenador. E durante a noite, nesse fim de semana, no horário que todo o comércio já estava fechado, ele foi surpreendido saindo de um comércio. Ora, à noite, todos os comércios já estavam fechados. E o que é que esse homem estava saindo em companhia de outra pessoa desse estabelecimento comercial? Então, pela suspeição de ser furto ou roubo daquele estabelecimento comercial, ele foi abordado. E já na abordagem, um desses homens jogou um kitzinho no chão. Foram revistados e, após ser checado esse kit, tinha ali porções de crack. Esse homem, então, durante essa abordagem, quando perceberam que ele iria ser preso, né, o outro apenas estava na companhia a princípio, uma mulher saiu de dentro da casa e veio pra cima da equipe policial, tentando impedir que a detenção ocorresse. Era a mãe desse suspeito. Um homem, então, tentou correr, chegou a equipes em apoio e tudo bem. Aconteceu que os dois foram detidos, inclusive essa mulher ali foi contida no local. Segundo informações que foram chegando, né, porque ali tem prédios, ali tem outras casas, e quando ocorre a movimentação da polícia, todo mundo fica de olho. E algumas pessoas se inspiram, criam coragem e, portanto, denunciam. Enquanto a abordagem estava sendo feita, as denúncias vieram chegando, informando que aquele rapaz era o líder ali que coordenava o tráfico de drogas e, ainda mais, ele teria entorpecentes dentro daquele comércio. Então, as buscas foram realizadas no quarto desse rapaz e mais substâncias entorpecentes foram encontradas. Crack e maconha e, ainda, duas balanças de precisão. Esses dois jovens foram conduzidos pra delegacia. Um suspeito do crime de tráfico de drogas e o outro como testemunha das abordagens policiais que foram realizadas ali. Nós estamos realizando operações constantes, não somente durante o dia, mas à noite e também durante a madrugada, para coibir esse tipo de crime. Temos apoio do padre, temos apoio da comunidade, temos apoio dos líderes religiosos, pastores que têm igrejas, comunidades evangélicas ali na área central e que estão incomodados, incomodados, inclusive os comerciantes, com esse tráfico que estava acontecendo ali. É um trabalho de formiguinha. Retira um usuário, retira o traficante e, com isso, nós estamos limpando o centro das drogas. É isso que eu estou dizendo. Estamos limpando o centro das drogas. As pessoas que estão envolvidas com esse tipo de crime, seja com o uso ou porte de entorpecentes e, até mesmo o tráfico, estão sendo retiradas de circulação. O apoio da população sempre é muito importante, apoiando as nossas ações policiais e, principalmente, denunciando, trazendo informações para a Polícia Militar.